Olá, como é que se agacha? É no C Vou ganhar esta merda Ai, é aqui, é aqui, é aqui Sim Olá, boas Por que é que este gajo parece o Hulk Hogan? Por que é que tu parece? Ai, para aqui, anda para aqui amigo Amigo, amiguinho, anda para aqui Boa, boa, estamos só nós dois agora Para aqui, para aqui Por favor, não me empurrem Muito obrigado, vocês são incríveis São incríveis Vai ser aqui, nice Nem código mandaste Não, não me empurrem, não É assim, vais me trair? Vais me trair? Oi Não, ai, ai Ai, 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 ai Vai ser muito É aqui, é aqui Yes, 27 Não mandei o código, só porque o pessoal conseguiu entrar logo todo O jogo começou, eu nem consegui mandar Estava com problemas no PC Que? 64.5 de vocês não estão inscritos? Inscritos neste canal Que vergonha Que vergonha Que vergonha Se vocês querem continuar a ter conteúdo grátis no YouTube Neste canal Sugiro Que subscrevam Este canal Inscrevam-se Ok Isto começa a banar e nós temos que ir para... É, não é? Este está como eu Ok, isto deve começar a piscar Ai, são pessoas da live Ok, ok, ok Ainda não mexi do lugar E o pessoal só está aos saltos e está a morrer Mano Pare, fica no sítio bro Ai, ok Sumiu-se começar a... Ih, temos que aguentar 50 segundos Por favor não me empurrem Bro, eu estou-te a ver Eu estou-te a ver Não me olhes de lado Não me olhes de lado Ai, esse vai partir amigo Isso, boa Também vai, não é? Ih, eu estou com medo Porquê que eu estou com medo? 25 segundos, pessoal Faltam 25 segundos Eu vou ganhar Não, não, não Por favor não me empurres Por favor não me empurres Deixe-me ganhar 8, 8 Nunca te pedi nada Please Dá-me esta vitória Sim Sim Ai, ai, ai 12 11 Eu ainda não saí daqui Eu ainda não saí Vai amigo Anda para aqui Ai Ai Ele morreu O amiguinho morreu 2 1 Só tive que saltar uma vez Estão ver os outros otários Andavam aí aos saltinhos E o gajo ficou no sítio Porque quando um gajo sabe Quando um gajo acredita É assim mesmo Ó, agora vamos jogar o jogo do pau Para quem não sabe Este é o meu jogo preferido No Crab Game Que é o jogo onde andamos A dar pauladas a toda a gente Vocês escolhem o pau Eu não sei com que pau É que vocês querem andar Mas tipo Eu sou defensor De usarem o pau que gostarem Isto parece aqueles servos de Idenseek Ai, está aqui Homem do pau Não Homem do pau Por favor, homem do pau Homem do pau, não Não, homem do pau Não, não, não Vou-me a ti Vou-me a ti Ele está ali Olha este gajo Este gajo Fez o pau Obrigado pelo sub Spadermano Spadermano Obrigado pelos beats Alex Fechou a B Só ouvi dizer que isso lá Gabo é True Ninguém vai encontrar aqui Tenho a certeza Absoluta Pau no Brasil é pinto Não Não, não Estás enganado Acho que estás muito enganado E eu vou ganhar este jogo Pessoal Pessoal Estou com muito medo Mas Se nos aguentar Pessoal Ficar no mesmo sítio É o truque Nunca ninguém Vem por aqui Tipo, quem é que vem por aqui? Não há mapa Não há nada Há uma bola de neve Pode ser que haja alguém que goste de bolas E seja atraído por bolas Ai Não, não, não Amiga, amiga, amiga Shhh, shhh, shhh Tens um bigode muito bonito Gosto do teu bigode É muito bonito É um bom bigode Ai, ai Faltam 15 segundos Por favor, não posso ser eu Ah, está mesmo atrás de mim Está mesmo atrás de mim Ele está mesmo atrás de mim Ele está mesmo atrás de mim Ai Ai Ah Yes Yes Let's go Eu não sei como é que eu vou conseguir dar high five High five High five Foi mesmo borra Foi muito borra Foi grande da caga Ai, eu nunca joguei este Um dos botões está a f*** Carrega num botão e reza Ai, isto é estúpido Ah Não, blue eyes Sou eu Azul Azul é blue eyes É blue eyes Yes Blue eyes, let's f*** go Let's go Let's go Let's go Let's f*** go Oh, conseguiu Conseguiu Vamos sentar na cadeira Espera aí Estamos no cinema Temos que assistir Bora assistir, amigo Bora assistir, amiguinho Bora, bora, bora Foi muita caga Ai, está toda a gente a ter caga Ela dá chapada No botão Vai amigo, tu consegues Eu acredito em ti, Rafa, PT Bora Go, Little Rockstar É Ai, não, pera O Rosé está f***, né Ele olhar, ele foi Estou f***, né Como assim? Isto é à toa Temos que aguentar 190 minutos Eu pensava que já estava saf, meu Estou f*** Vou morrer, né Vocês sabem Foi bom conhecer-vos, pessoal Foi bom Para de baixa pada Não, eu já vou morrer Ah, yes Yes Let's f*** go Sou eu, sou eu Ih, pá Eu acho que vou ao azul outra vez Não, vou ao amarelo Vou ao amarelo Estou com o feeling do amarelo Vou morrer Ai, eu não consigo andar Morri, morri F*** Era o azul Era o azul Eu devia ter seguido o blue Eu tenho blue no nome Eu tenho um chapéu Que diz blue ice Que diz blue ice Oh, f*** Quer jogar mais um Ok, eu jogo mais um Eu jogo mais um Jogo mais um Oh, isto é boda fácil, meu Oh É um botão Quer dizer Qual é que é a skill do botão? Não há skill Não há borra Quer dizer, há borra É borra Mas põe-me privado Ok Já morreram Como assim, bro? Isto é o jogo mais fácil Morresto Ai, 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 ai Todos borrados Todos cagados Só mais treino Remove o dos botões Ok, vou fazer isso O dos botões é o é estúpido Fogo Justiça Vamos desbloquear Cosméticos Nice Calma lá, pessoal Agora Vamos abrir as caixinhas Este é um raro Presente raro Open Caramba Chapéu de gnome Party hat Color blue É assim mesmo Nice E este? Ok, eu prefiro este Como é que o presente especial Ai, não Este é um presente especial Eu gosto deste Gosto Acho que estamos bonitos, pessoal Estamos bonitos? Estamos bonitos, né? Eu acho que sim Ah 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 Ih, ninguém vai conseguir chegar a esta cama agora Esta cama é minha Eu conquistei-a com o meu salto incrível Isto é um chapéu de pai natal? Um chapéu de pai natal? Ah Como é que ele tem sandálias? Eu também quero sandálias Xiii, ganda piso Ganda piso Xiii O que são esses? O que são esses? O que? Não 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 Pare Pare Oh, vou dar ready Vou dar ready Como é que é? É ready Oh, este é f... Este é o do Squid Game final Ok, continuar Espera lá Está vaz... Quem é que vai primeiro? Vais tu? Vais tu? Não, não Não, não, não Não vai começar, não é? Não vai começar Não vai começar Bora lá Eu posso ir primeiro Está-se bem Para, para, para Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou atrás deste É aqui Eu vou Eu vou Quase que partia a cadeira Mas A vida é mais Que isso E este está atrás da Este está É lá É lá Este já ganhou Let's go Ok, pessoal Último jogo Pá, se eu não ganhar Não ganhei Isto pode ser uma cena Que acontece na stream Que é Até o bante ganhar Continuamos a jogar Até rima Ananás Parabéns, Ananás 40 milhões de paus Era bom que fosse na vida real Um dia Há de ser O que é que tens na cabeça? O que é que Ora lá É agora que eu vou ganhar, pessoal Estou a sentir Estou a sentir Estou a sentir Ok Esta é a minha tática, pessoal Minha tática é Não mexe-te o círculo Estão a ver? Ó E fica Ai, caramba Ela olhou para trás Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ai, ah Ai Bé 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 Bruh Ok Há ninguém Há ninguém aqui Aqui ninguém nos viu Pá, ninguém Vem por este canto Ah, será que está aqui alguém neste canto? Ninguém Né Mais um minuto That's right Stream sniping F*** Ok, ó Olha, olha Que otários Nem olham para trás Nem Ai 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 Não 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 Dezoito 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 Pô, pá F*** Não 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 Mostragues O O O Para Bro Oh Mano P*** Leva a chapada Também P*** Para 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 Espara P*** P*** Toma É bem feito Devias ter ficado Com a p*** P*** Ai Dezoito Tô a ver Pessoal É assim É assim Cara Ora lá Bro Outra vez Tu não 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 Para 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 Ó Dezoito Deixa-me em paz Vamos andar As rodinhas Pronto Dá-se bem É o que é Vamos andar As rodinhas Pode ser que seja Assim que se ganha Jogos Também Tranquilo Pera Pera Calma Agora voltas Para trás Isso Ah Percebeste É isso Memo É isso Memo Bora High five High five Bora Isso É isso Memo Eu com o Crab Game Perdi o meu Cervo Vim do futuro Para te dizer Que depois do Squid e Crab Game O próximo E te chamarás Chamar-se A BACALHAO GAME Bro Isso era Isso era Espera aí Que equipe é que eu sou Sou vermelho Isso era a melhor cena BACALHAO GAME Pronto Ok Eu vou andar aqui à volta Este canto é meu Agora vem toda a gente para aqui Foda-se Não dá Quer dizer Isso é uma tática Sim, sim pessoal Todas as cores Menos o vermelho Venham ter comigo Sim, sim, sim Este é o sítio fixe Este é o sítio mais fixe Não, não é os azuis Caralho Não Não é os azuis Quer dizer, os azuis pode ser também Eu sei não é que eu gosto de azul Mas podem vir os azuis também Tranquilo Ok, ganhamos, né? Não, perdemos Ai eu não acredito Perdi Ele teve 4 nesta merda Pô caralho Que é gay nesta merda